Olá, amigos e outros! Hoje tô aqui com a Pi novamente que ela não sai desse canal mais É que a gente tá gravando mil vídeos num dia, tá? Vocês têm que aceitar esse falho pra falar Era pra fingir, né? No vídeo de hoje, eu e Pi vamos se maquiar A Pi vai me maquiar e eu vou maquiar ela Faz um tempinho aí que a gente gravou um vídeo Eu transformei a Pi em mim E a Pi me transformou nela No caso, eu falei assim, que ela me deixou Se você quiser assistir esse vídeo, o link tá aqui na descrição Pode ver, tá bom, tá bem legal, show de bola E aí, hoje a gente vai fazer A mesma coisa, porque a gente não tem mais criatividade A gente não sabe mais que o vídeo gravou E aí, é isso daqui, é que tá cheio de makes Não tá nem aparecendo, não dá pra ver Nem tem tanta, gente, é só porque tá tudo junto Daí parece que mudou pra aparecer aqui Bora, bora! Quem quer começar? Seu eu? Você que sabe? Eu! Quer me dar aquela tua faixa? Ah, é, vamos pegar Tá, eu vou usar o do coelho e a Pi vai usar o de coração Nossa, minha testa fica 30 vezes maior Eu vou tentar fazer uma make bonitinha Tá, porque... Eu também vou tentar A Pi, ela sempre fala que vai tentar Gente, mas dessa vez eu vou tentar de verdade, vai Vou começar a passar um primer na Pi A Pi tá com uma blusa de dinossauro Mostra aí pra eles como que ela é, que ela muda Genial, né, gente? Eu acho que o máximo Isso aqui vai deixar a pele da Pi bonita porque tá feita Vai deixar a pele macia Ah, gente, eu não sei pra que serve Eu só tô passando, né? Ah, quem passou dentro do meu olho agora? Não vai pedir, tem nem explicação Eu só tô fazendo Aí o pozinho... O Pi! Contem aqui embaixo, gente, se vocês gostam de se maquiar Se você for um menino e gostar, pode comentar também Mas se for um menino e não gostar, uma menina e não gostar... Comenta Eu também O importante é comentar Minha esponja tá pobre já Vai passar na tua cara Tô com uma afta aqui da parede E a minha vida Agora sai na minha bochecha Perdão, senhora Vou fingir que você é uma cliente minha Agora vamos de corretivo Nossa! A Pi tem muitas olheiras, gente Porque ela acorda todo dia muito cedo Ela me acorda cedo Que me irrita um pouco, talvez Agora... Eu tô usando esse negócio pra ficar puxando toda hora Só mais um pó, né? Que a Pi tá olhosa Se vocês gostam de vídeo de maquiagem Se vocês gostaram, eu posso tratar mais pra vocês, tá bom? Calma, amor Ai, vamos passar no contorno Que eu adoro contorno This my boy, this my will Faz uma dança do TikTok aí Enquanto eu faço o contorno Perfeita Danana Olha pra lá agora Mudou nada Agora um blush Eu vou fazer uma maquiagem de girl Ai, meu pai Eu nem sei o que eu tô fazendo Nossa, gente, o vídeo tá muito legal, né? A gente não tá quieta, tá fazendo a make-up Mas eu tenho fé O editor vai deixar bom Ai, você que lute, editor Agora a sobrancelha Gente, o outro vídeo ficou tão ruim O que a gente fez O primeiro Não é que ficou ruim Mas a Pi fez tudo cagada Nossa Eu acho que ela é meio de água Ai, agora Vamos para o outro Nossa, minha perna Eu notei que você tava se esfregando Ai, eu quero fazer algo bem colorido, gente Pra isso que temos essa paleta Deixa eu ver que cor que eu posso fazer Eu queria fazer as mãos Não faz vermelhas Não faz vermelhas Eu vou fazer Fazer rosas Você pode Não, tá Querida Você não manda em mim Fecha o olhinho Daí depois vocês votam em conta mesmo Ai, quem será que eles vão votar? Mas, Pi, meus haters vão votar em você Votem certo, tá? Aí eu vou passar um douradinho Não, gente Aqui tá com som no meu vídeo Aí eu vou passar um roxo agora Porque eu vou evitar sujo esse pincel de roxo Então eu vou fazer o roxo Ai Agora, gente Só uma coisa A Pi não pode passar maquiagem debaixo do olho Porque ela tem um problema chamado Alergia Ela tinha alergia à maquiagem Aí eu passei Eu ficava quando era criança Eu não era menor Tipo, seis anos Mas baixo o olho que eu vou fazendo o delineado Ela parou de falar E aí eu ficava passando aquela de maquiagem Porque eu queria Que eu queria mesmo Gente, eu e a Pi fizemos um vídeo lá Tem Instagram Corre lá Pro IGTV Que tem um vídeo bem legal De a Pi também se maquiando Se vocês gostarem desse, vai lá O vídeo que a gente fez é Mickey para catequê Vocês vão entender Se vocês forem lá Então, arroba do Arda Vai pra lá Demora pra secar esse negócio Ela fica com o olho fechado Por um quentinho Tipo, três horas Se vocês gostarem desse vídeo A gente fazendo se maquiando de olho fechado Não Não combinamos isso Mas eu falei Tá, então essa Pi falou Está falada Tá, espera um pouco secar, tá? Pode, se não gostar Na minha cabeça Eu não olhei pra câmera Em nenhum momento desse vídeo Eu achei isso Incrível Deixa eu olhar Abre o olho e olha pra mim Nossa, tá uma bosta Agora Vou desenhar na cara da Pi Porque ela é mãe Girl Ai, aqui vou fazer um coração Ai, que lindo Ficou o coração? Foca aí, gente Tá parecendo rainha de copas Essa, Eduardo A Pi tem alergia embaixo do olho Ela Caralho Ai, arasei aí, gente Esse batom que eu tenho Que vai ser esse E aí um gloss Nossa senhora Vou dar um zoom na tua cara A Pi fica parada Nossa senhora Essa maquiadora faz milagre Tá brincando Agora está na hora da Pi me maquiar Tô até dando medo aqui Mas bora lá Você faz o que você quiser aí Ai, não 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 A maioria das coisas não tem mais Só tem um restinho Então, eu acabei de perceber isso Tô bonita já, gente? Já comecei estragando o negócio Eu nem sei o que eu tô fazendo Ninguém sabe Mas não acaba mais Já tá cansada Mas eu venho aqui Amiga Tá no corretivo Olha pra mim Nunca levei meus pincel Ai, ai, ai Acabei a me Nossa, que linda Olha pra mim Ah, você também tava assim antes Nossa, meu pai tá Cuidado com a minha renuma doação Pai, por favor Qual que é a base? Essa que fica de pé Ops Isso passou na minha orelha Passei Tá louco Duarte Acabou um mês pra trás Calma, filho pra mim Veste a boca Ai, fita, meu desce Gostaram? Meu Deus, gente Ficou esse parzinho É da delicadeza nesse traço É que tá branco Dorme, filho Nossa, eu tô com muito sono, gente Vai, filho Espero que vocês tenham gost... Espero que vocês estejam gostando do vídeo, gente Ai, 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 ai A garota tá machucando Tá, eu posso pegar uma história pra ver como que é a maquiagem? Ah, eu gostei, vai Gente, bota em mim Olha aí Vou rolar porque já tava borrado Parabéns Cadê o botanete? A pia já não existiu Nossa Tenho que fazer a maquiagem inteira Meu Deus É o mais borrado que já tava Tô até triste Tá bom Você até desanimou Deixa eu olhar Calma, dá pra ajeitar Ou não Ai, deixa eu ser Faz um lado bonito e um lado feio Faz uma make real Vou dar um risco aqui, então Tá bom E acabou o vídeo pra ir aqui, gente Qual você quer? Um fichal? A voa é da pia Sério? Vai ser essa merda Ai, gente, só tá bonito Amiga, é seu jeitinho Eu mostro só esse pra ele Alguém me cancela Eu gosto mais desse bicho Eu também não Ah, já tá quase tudo Gente, se você tá assistindo essa parte, comenta delineador feio Gente, se você viu até aqui, nossa, você ama a gente Porque que vídeo bosse Eu nem vou postar esse vídeo Ah, eu vou A edição que eu luto pra deixar bom Tá, vamos dar um vídeo Acabei Feio ainda Ah, tá O que? O que? Esse lado tá feio Ai, você já desistiu desse lado, tá fazendo assim Ai, esse lado tá feio Sim, vou passando minha tensa, meu irmão Chega, do iluminador Chega, desse lado é um zoom Ó, esse lado tá feio, eu vou admitir, mas esse tá melhor Você tá com o dedo na clima Desse lado deu bom, desse não Calma, deu visão close Olha, desse lado tá bonito, não tá? Não Esse iluminador Não faz isso, não eu vou arrumar mais Eu vou arrumar, gente Então foi isso, Vi Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo Bota no meu Olha isso Olha, esse lá tá bonito Sim, mas Gente, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra gente chegar em 2 milhões de inscritos Dá um like aqui embaixo A meta desse vídeo vai ser 80 mil likes Ou 90? 85 85 mil likes pra esse vídeo Bota aqui embaixo qual marca é de você mais gostou Segue a gente lá no Instagram, no TikTok, em tudo que tem Nossa, o cabelo é muito feio, não tem como soltar Faz franjinha Tá, vou fazer minha franjinha agora Gente, eu não fiz isso, tá? É seleção natural do meu cabelo E é isso Se você gostou do vídeo, gente, dá like, se inscreve Ai, aqui do lado tem mais alguns vídeos pra você assistir se você quiser Aqui na minha cara Eu vou deixando cada pizza Clica lá e assiste que tem vários vídeos aqui legal Vários vídeos com a Pi também Vou deixar uma playlist com vídeos com a Pi aqui, tá bom? E é isso, beijo Até o próximo vídeo, a gente se vê toda segunda, quarta e sexta Vota no meu, que vota no meu Olha isso, que bonito A Pi, ela tá mendigando o voto Então é isso, um beijo, tchau Vota no meu Vota no meu, gente Olha essa palhaça